Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios do chá de Olung para a saúde. Os benefícios do chá de Olung são variados, pois o chá Olung possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o chá de Olung, além de muito saboroso, é aromático e isento de calorias, podendo ser um excelente substituto para bebidas de alto teor calórico. Os antioxidantes presentes neste tipo de chá medicinal podem bloquear as enzimas formadoras de gorduras e ainda podem ajudar o organismo a queimar de forma mais rápida e eficaz as gorduras nocivas. O processo de fermentação da folha do chá Olung não é completo. No momento que as folhas começam a mudar de cor, o processo é interrompido. Isso se dá para que a taxa de flavonoides aumente em relação ao chá verde. Por isso, confira agora os benefícios do chá para a nossa saúde. Ajuda a ter foco mental O chá tem sido relacionado a um bom desempenho mental e aumento do foco, tornando-se chá ideal para ser tomado por estudantes durante provas e situações exigentes. Controla a ansiedade Falando do foco mental elevado, o consumo de chá Olung também tem sido associado a níveis de ansiedade reduzidos. Claro, isso é apenas uma pequena ajuda e se você está realmente lutando contra a ansiedade, uma xícara deste chá não deve substituir o tratamento médico. Melhora a digestão Este poderoso chá ainda auxilia na digestão. Se você tende a ter ingestão ou outras perturbações, como prisão de ventre, flatulência e assim por diante, beber pelo menos uma xícara de chá por dia irá aliviar esses sintomas e fazer seu sistema digestivo funcionar corretamente. Combate o câncer O chá Olung tem propriedades de prevenção do câncer, que são cientificamente comprovadas. Essas propriedades antitumorais estão relacionadas às suas grandes quantidades de antioxidantes e por ajudar a reforçar o sistema imunológico. Previne doenças cardíacas Entre os benefícios mais visíveis do chá Olung para a saúde está a sua notável proteção cardiovascular. Isto é ainda mais valioso se considerarmos que este tipo de doença está entre as principais causas de mortalidade no mundo. Deixe o cabelo saudável Este benefício do chá Olung é obtido pelo seu uso externo e não bebendo. Se você usar uma xícara de chá Olung, acabado de fazer mais resfriado em seu cabelo após a lavagem, não só evitará a queda de cabelo, mas também proporcionará mais brilho e fios mais espessos. Alevia o estresse Em um estudo detalhado realizado no Instituto de Osaka para a Ciência de Cuidados à Saúde na China, os ratos experimentais que ingeriram chá Olung mostraram uma notável melhoria em seu nível de estresse, em 10 a 18%. Os polifenóis naturais no chá Olung foram citados como a principal causa desse efeito, aliviador de estresse. Desempenho mental Os benefícios do chá Olung para a saúde incluem a melhoria da performance mental e agilidade. A ingestão regular da cafeína rica no chá Olung pode ajudar a melhorar o desempenho mental e manter o estado de alerta durante todo o dia. Pele saudável Peça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!